Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, públicos na companhia da tribuna da Assembleia. Eu estava acompanhando os debates, né? E com há 32 anos nessa casa aqui, a gente aguarda e fica pensando, né? Senhor presidente, senhores deputados, eu enfrentei aqui nessa tribuna, politicamente falando, em 87, José Dirceu, Clara Ante, que até hoje é assessora braço direito do Lula, Luiz Herondina, Thelma de Souza, Roberto Gouveia e outros, que até esqueço o nome agora, do PT. E até enfrentamos o PT desde aquela época, né? Porque naquela época já o PT achava que a gente já nos colocava de direito e acompanhando o Paulo Maluf, e é lógico, nós o enfrentamos nas ruas e aqui também. Então eu estava acompanhando alguns discursos e até estava junto conosco aqui, na segurança nossa, o investigador Maurício, que tem um estande de tiro. E nesse estande de tiro do Maurício, eu fazia uns treinamentos, no ano da eleição, no dia que o Jair Bolsonaro foi esfaqueado. Estava eu e o Maurício lá, é que ele saiu daqui agora, mas é testemunha disso. E nós ficamos realmente muito aflitos com aquilo lá, até em ver que um homem, que é candidato à Polícia da República, tendo segurança de 20 policiais federais, e com o seu cara, xarope, vai lá e saquei o cara. E nós somos de segurança, nós trabalhamos com isso. Fiz a segurança até do Papa aqui, né? Então, realmente, ficamos bastante apreensivos aquele dia pela situação que o presidente passou. E dali nós saímos, até, nós estamos em campanha, e vi muita gente realmente se eleger por causa do Jair Bolsonaro, que foi 28 anos deputado e muitos desse ano no meu partido PP, que não o quis como candidato à Pris-República. Não o quis. Senão, o PP teria um Pris-República. Mas não, ele saiu sozinho contra a PT, contra a Globo, contra a Folha, contra todo mundo, ganhou a eleição. Goste ou não goste, o Jair Bolsonaro ganhou a eleição. E elegeu um monte de gente. Eu acho que ele só não elegeu, no meu modo de ver, a deputada Janaína. Por resto, ele elegeu. Porque o próprio filho dele, Eduardo, na última eleição, teve 70, 80 mil votos. Não leva, se ele teve 1 milhão e 800 mil votos agora, por causa do Bolsonaro. Como um monte de gente se elegeu como Bolsonaro. E as pessoas agora vão para a imprensa, chamando o presidente, do próprio partido, chamando o presidente de vagabundo. Isso leva, lógico, o Paulo Fiorillo, do PT, a aproveitar isso. Se o PSL estão se matando entre eles, é óbvio, isso acaba enfraquecendo o candidato à Pris-República. E nós queremos que o Jair Bolsonaro faça um bom governo, para o bem do Brasil. Seja lá quem for, pelo bem do Brasil. Como o Lula foi um bom presidente da República, ele não teria sido reeleito. Talvez ele errou quando elegeu a Dilma, que nunca foi nem vereadora, nem deputada. E eu volto a repetir, todo mundo que elegeu quem nunca foi vereador e nunca foi deputado, Gil Diniz, se ferrou. Todos aqueles que escolheu na vida política, a gente está velho nisso, né? Quer lembrar? O Jânio Quadros, olha, eu fui lá embaixo, Carvalho Pinto. Quércia, quando escolheu o Fleury, e gritou aqui, eu era deputado. Faliu o Banespa, mas elegeu o Fleury. Nunca mais se elegeu nada, coitado do Quércia. Maluf, quando elegeu o Sossupita, com 90% de aprovação como prefeito. Como o Maluf falou para mim, olha, Conte. Falei, doutor, fala com o cara, meu. Vai lá falar com o cara. Conte, não adianta. Depois que o cara se elegeu, e ele vai entrar no elevador, e o PM faz continência para ele, ele acha que os votos é dele, que ele é o bom mesmo, não adianta. Pode falar o que quiser, que ninguém ouve a gente. E daí para frente veio isso. E foi quando o Lula elegeu a Dilma. A Dilma tinha 40 ministérios, 40. Não conseguiu 40 votos para não ser cassado. Era precisar de 40 votos. Então, não faz política nenhuma. O Haddad também foi a mesma coisa na prefeitura de São Paulo. Na época que eu estava no PTB, a gente apoiava o Haddad, que tinha uma secretaria de esporte. Não falava com ninguém. A C atende um pouco de um ou dois assessores dele lá. via até o nosso presidente na época, até brigar muito com ele, com o PT, que hoje é deputado conosco aqui. Mas não atendia ninguém. Não atendia, não ouvia, não queria falar com ninguém. Não, não falava com ninguém. Da mesma forma como tiraram o último candidato do bolso colete. Amigo do Frederico, que eu falo sempre. O senhor Geraldo Alckmin, deu no que deu. Mas então, a gente vai levando isso aí. Agora eu acho um erro total. As pessoas que dependeram do Jair Bolsonaro, xingando o presidente vagabundo, que eu vou derrubar. Quando você, o próprio partido, não consegue se unir, aí fica fácil para a oposição, não é verdade? Aí fica fácil para a oposição. Então, enquanto o outro, põe lá o nome do próprio Lula, o nome, e batalha pelo Lula, mas nós estamos brigando o PSL. Nós não, o PSL, né? Eu apoiei o Bolsonaro. Apoiei na campanha. Por que eu não ia apoiar o Geraldo Alckmin? Que na polícia, se você levar o nome dele, na polícia, você não tem um voto. Porque ele conseguiu o que ele conseguiu. E eu falei para ele várias vezes, mas ele não quis saber. Então, o problema dele. Na relação à segurança pública. Mas, agora a gente está aí. Eu estive com o Bolsonaro, numa formatura aqui, 15 dias atrás. E ele, pô, religião, um monte de cara. Eu conto que estão me ferrando. Eu até falo, tem alguns aí que se o senhor falasse comigo, realmente é filho da PB mesmo, se o senhor elegeu, por que é que isso? Falasse antes comigo, eu falava. Porque realmente, tem uma figura aí que, pelo amor de nossa parecida, né? Não dá para acreditar, não. Se o cara esfaqueia as costas da gente, ele joga no chão. Você pode ter ajudado, está do lado, a hora que você for. Então, cada um conta uma história, não é verdade? Cada um conta uma história. Então, eu espero que realmente as coisas mudem nesse sentido de um apoio ao presidente da República. Porque senão nós vamos de mal a pior. Eu me refiro, às vezes, até, o próprio Bolsonaro falou do Vale da Ribeira, da morte do Mendes Júnior. E cada um conta uma história da morte do Mendes Júnior. Até os terroristas estão dando agora que mataram o Mendes Júnior e dizem que tem declaração deles em livros, jornais. Quer dizer, o que matou, o que atacou, o que matou covardemente, tem entrevista. E o pessoal nosso não fala nada, né? Fica ouvindo outro falar. Ou então espera o superior hierárquico falar. Aí o superior hierárquico fala é aquilo que consta. Então, eu acho que alguma coisa está errada em tudo isso aí, por isso eu fiz questão de vir aqui. Porque vi Frederico reclamando, o Gil Diniz, do Barba. Barba do PT que pediu a cassação. Está lá o Maurício. Verdade, Maurício? Estamos aí. Obrigado. Maurício está lá, faleceu lá agora. Estamos juntos. Exercitando o tiro lá, né? Porque a gente tem que exercitar, os caras matam a gente. Não que não matem, podem matar a qualquer hora, mas a gente, pelo menos, você tem que tentar se defender na vida, né? Que os bandidos andam de fuzil, canhão, metralhadora, tem tudo que bem entender, né? Só nós que não podemos ter nada. Os caras têm tudo. De dois em dois anos, Maurício, eu tenho que fazer um psicotécnico para poder ter uma arma de fogo. Para poder andar... O bandido não, ele pode comprar o fuzil ao preço que ele quiser. E os caras batem palma ainda. Bom, mas é isso aí, né? É a vida. Então, do Frederico, o deputado Gil Diniz falava, do Barba. O Barba está certo. O PT é contra o PSL? Está certo ele. O duro é quem é que apoia o governo do lado do Frederico e vota contra. Até gente do PSDB, que o Frederico ajudou tanto o Geraldo Alckmin nas campanhas políticas, até com aviões aí para levar para lá e para cá, né? E, no fim, as pessoas vão lá e voltam para a caçação do Frederico. Falei, Frederico, isso aí é normal. O PT até que é normal, né? Tudo bem, é a política. Agora, o pessoal do nosso time ir lá e votar contra, aí é duro mesmo. Você vai falar, bom, estão lá de quem, então, né? Estão lá de quem? Porque se você não tem nem apoio de quem, é teu amigo que está do teu lado, vai ter que ele ter do adversário. Vai ter que ele ter do adversário? Não vai ter nunca. É verdade. Lógico, não resta a menor dúvida. Então, Frederico, não fica triste com o Barba, não. O Barba fez uma parte dele como petista, como oposição. Agora, o duro é os outros que foram lá e aceitaram o que ele falou e pediu sua caçação. Pessoas que são seu amigo, que andavam com você juntos nas reuniões do PSDB. Nas reuniões do PSDB, sentando tudo junto, né? Aí vai lá e vota, né? Vamos caçar ele aí. Isso aí que dói. É o que deve estar doendo, como me falou o presidente Jair Bolsonaro, quando é que esteve, né? Bom, fui eleger esse véio e aí, olha o que deu para mim. Então, na verdade, é isso. Vamos abaixar um pouco a bola, todo mundo, né? Vamos abaixar um pouco a bola pelo bem do Brasil, até. Pelo bem do Brasil. Porque eu acho que o povo brasileiro tem vontade de crescer, de desenvolver, de melhorar, né? Nós não vamos ficar a vida inteira brigando por sexo, não sei o quê, de gay. No meu tempo, tinha tudo isso aí, nome de deputada Junaína. Tudo que eles falam aqui hoje em dia, tudo tinha, mas todo mundo se dava bem. É diferente de hoje, um não gosta do outro. O gay não gosta da lésbica, a lésbica não gosta do outro, o outro é o trans, não sei o quê lá. É uma confusão desgraçada e ninguém entende mais nada. A gente está ficando velho e não entende mais nada, né? Obrigado, senhor presidente. A gente está ficando velho e não entende mais nada, né? Obrigado. 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 Obrigado.